40ª Expo Flora 2023 A magia das flores em Olambra, São Paulo A magia das flores em Olambra, São Paulo Olá pessoal, nós aqui de novo acabamos de chegar em Olambra na Expo Flora 2023 Primeiro dia, primeiro minuto de feira A Expo Flora é o maior evento de flores e plantas ornamentais da América Latina E acontece todos os anos aqui na cidade de Olambra, em São Paulo E lembrando que acontece sempre na primavera, então geralmente entre o mês de agosto e setembro E vão ser esse ano 16 dias de feira, porque ela acontece somente sexta, sábado, domingo E no feriado do dia 7 de setembro vai estar aberta A Expo Flora é aberta ao público e os ingressos podem ser comprados ou pelo site ou aqui na bilheteria local Mas corre, porque os preços vão variando de acordo com cada lote Pra quem não sabe, Olambra fica a 135 km de São Paulo Ou seja, aproximadamente 2 horas de carro E este ano tem muita novidade, uma delas é que tem um ingresso solidário Onde você paga mais barato, custa 50 reais E parte desse valor vai para instituições de caridade E todos podem adquirir Lembrando que a gente pagou esse valor no primeiro dia do evento Então, confira se tem disponibilidade no site E voltando lá atrás no tempo, em 1981 Há 42 anos atrás, surgia a primeira Expo Flora aqui em Olambra E o objetivo era mostrar as novidades no setor O primeiro evento trouxe 12 mil visitantes O que superou até mesmo o número de habitantes da região E esse ano, 2023, se esperam 300 mil visitantes Entre amantes de plantas, lojistas, paisagistas, designers E os povo curioso também que adora vir passear A área é grande, pessoal Tem 6.500 metros quadrados de galpão E 15.000 metros de área externa Onde vai acontecer muitas coisas também O estacionamento tem 5.000 vagas O evento é lindo, super animado Além da amostra de paisagismo e a exposição de flores Esse ano a gente vai ter muita coisa legal A tradicional chuva de pétalas com... Só para vocês imaginarem, são as pétalas de 18.000 botões de rosa Várias danças típicas holandesas Vai ter a parada de flores que é linda demais Um espaço com 18 lindos jardins E a gente vai mostrar cada um deles para vocês Ah, e tem a praça também de alimentação gigante São duas praças com mais de 20 opções entre lanchonetes e restaurantes Tem até comida típica holandesa e brasileira também Tem diversos shows ao vivo Ah, e tem parque para criançada também Parque de diversão E até mesmo passeio turístico do Campos de Flores Magic Garden Que o ingresso você compra à parte E para quem ama plantas como a gente Que está sempre fazendo vídeos de viagens e de plantas Tem uma área aqui dentro de 3.300 metros quadrados Onde você pode comprar todos os tipos de plantas Na saída preferencialmente Porque você já leva para o carro aqui no estacionamento Tem 4.000 variedades em 300 espécies E para quem ama comprinhas como a gente No local também tem o Shopping Verde, Vermelho e Azul Onde se reúne 250 estandes Que tem de tudo Artesanato, souvenirs, utensílios de casa Roupas, calçadas E até mesmo os alimentos típicos E aqui logo na entrada a gente já tem esse galpão Que o ideal é comprar conforme eu falei na saída Para levar para o carro Porque uma vez dentro da feira Você não pode sair Aqui um lugar cheio de rosas do deserto Que vai de R$ 23,75 R$ 22,25 Tem de R$ 39,75 E por aí vai A pata de elefante R$ 21,25 Tem bastante pata de elefante aqui Que linda A begônia maculata aqui Tem a listrada e a maculata A maculata R$ 37,50 Eu adoro o cróton R$ 25,00 Meu Deus Vem ver o tamanho dessa suculenta R$ 47,50 Olha que linda Tem também Todos os gostos aqui pessoal As pequenas por R$ 5,75 E para quem não lembra A gente fez vários vídeos de Olambra Tem um sobre passeios Tem um onde comprar plantas em Olambra E tem um outro vídeo somente do Cea Flor Que é o atacadista aqui maior Ah pessoal E a gente vai colocar estes vídeos aqui na descrição Abaixo Os bonsais por R$ 23,75 E aí tem o mini bonsai Por R$ 23,00 também Aqui vem o setor de flores E aqui as lavandas O vaso pequeno por R$ 12,50 Tem a maior por R$ 37,50 E aqui vai Tomate Pimenta gente Tem de tudo Arruda Ervas aromáticas Erva aromática R$ 14,25 E tem as de R$ 5,50 E aqui a famosa vanda Que a gente tem lá na varanda de casa R$ 187 Lembrando que hoje A gente não vai passar tantos preços Pessoal Vocês pedem muito preço pra gente Mas hoje a gente vai mostrar A festa da Expo Flora em geral Vamos pro que interessa Vamos conhecer a feira lá dentro As comprinhas tem que deixar por último E aqui fora tem uma área muito legal Com chafariz bem bonita Flores bem bacana A festa da Expo Flora em geral É a festa da Expo Flora em geral A festa da Expo Flora em geral Tchau. Gente, aqui atrás de mim fica a parte dos arranjos florais. É um espetáculo, cada um mais lindo que o outro. O ambiente é incrível. E nós vamos mostrar todos os detalhes para vocês. Se preparem. Jean e Jessica são dois holandeses formados em arte floral e paisagismo que em 1981 trouxeram seu trabalho para o evento, que foi o ano da primeira Expo Flora. E deste dia em diante sempre participam de todas as edições da Expo Flora, apresentando as tendências florais com criatividade e muita beleza. E são no total dez espaços exuberantes, cada um mais lindo que o outro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. E o mais incrível dessa exposição é que para a composição de todos esses arranjos foram utilizados mais de 200 mil asters de flores de corte e plantas. Além de serem utilizados também 75 mil vasos na forma de arranjos florais para compor toda essa exposição incrivelmente linda. Amém. 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 Flores e folhagem surgem por todos os cantos, no teto, nas paredes, no chão, nos candelabros, nos lustres, por todo lado. Música E aqui tem um ambiente marinho maravilhoso, cheio de detalhes. Música E aqui tem um ambiente marinho maravilhoso, cheio de detalhes. Música Pessoal, vou mostrar aqui escondido para vocês os carros da Parada das Flores. Música E olha que legal, aqui é o Shopping Verde, Vermelho e Azul, onde tem diversas opções de comprinhas. Música 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 Olha gente, que bacana, tudo feito em MDF, colorido, bem feito, moinho. Olha aqui essas casinhas de Olambra, que lindas. Música E olha esse stand pessoal, só de cocada, quanta cocada diferente. Música Esse aqui já tem vários sapatos. Música Olha cada vestido lindo que a gente encontrou nessa lojinha aqui, dá vontade de levar tudo para casa. Música Olha essas blusas coloridas que lindas, é igual aquela sua, não é? Que eu comprei lá em Campos do Jardim, né? Exatamente. Música Gente, agora eu me apaixonei de verdade por essas caixinhas, bem detalhadas. É um trabalho de arte incrível. Música Nossa, colado tudo à mão. E olha esse jogo de xícara, parece até de casinha de boneca. Ah, eu estou encantada com cada artesanato que tem aqui. Música Olha que maravilha, gente. Aqui é só o começo, a parte de fora, nós vamos entrar daqui a pouquinho. Música 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 Tchau, tchau. E dá pra sentir o aroma das flores quando você passa próximo, olha que lindo. E o que é legal aqui é que por onde você anda, você encontra coisa diferente. Olha esse carro jardim, que legal. E tem vários carros aqui espalhados aqui fora. Olha lá, alegria, alegria. Vem pra Expo Flora, tá uma maravilha, gente. Obrigada. E aqui temos a famosa Mostra de Paisagismo, com 18 ambientes criado por decoradores, designers de interior e paisagistas, que apresentam espaços naturais, inovadores e criativos para você se inspirar em criar seu próprio jardim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, a gente fica impressionada aqui com cada ambiente mais lindo que o outro. E agora fique com as imagens, pessoal. Tem muita coisa linda pra se ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E olhando cada ambiente aqui nos dá uma inspiração grande pra fazer um quintal dentro de casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E se você está curtindo esse passeio com a gente, não esqueça de deixar aquele like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Cada ambiente aqui é encantador e você sente contato tão próximo com a natureza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E hoje decidimos explorar cada pedacinho dos jardins da Expo Flora. E descobrimos esse mundo mágico e apaixonante com milhares de flores, cores e muitos perfumes deliciosos no decorrer do nosso passeio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música E eu não poderia negar que diversas espécies alegraram o nosso dia e trouxeram muita energia positiva, como as bromélias, as orquídeas, os lírios, lavandas, rosas, hibiscos e muitas outras espécies que eu nem mesmo conhecia. Música Música E olha pessoal, aqui também tem a opção de comida típica holandesa. Tem um cardápio repleto de opções por aqui. Música Música E aqui no complexo tem também a fazendinha de animais. Música 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 E agora a gente parou aqui para almoçar no restaurante Tulipa, onde vende comida por quilo. Tem comida típica brasileira e holandesa também. Música 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 No mês do almoço nada como descansar um pouquinho aqui ó, em frente às flores. Música É, olha a casa ali ó, caindo a água, que linda. Música Música O primeiro dia foi muito gostoso passear, o movimento está bem tranquilo. Amanhã com certeza vai bombar, porque é final de semana. Então hoje está maravilhoso o evento, a abertura e muitas flores bonitas no local. Música Música E daqui a pouquinho começa o show de danças, o pessoal está aqui se preparando. Música Dança holandesa, dança tradicional holandesa. Como que chama essa dança, que eu não sei. É dança tradicional holandesa. Ah é? É, tem batinomes. Música E depois de apreciarmos a tradicional dança holandesa, a gente parou para comer uma sobremesa na confeitaria Martim Holandesa. Música E como ninguém é de ferro, nós paramos para comer a legítima torta holandesa, pessoal. Um cappuccino. Um cappuccino também. E a cremosa. Bem gostosa. Música 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 Ah, e uma curiosidade, você sabia que o grupo de dança de Holambra é o único no mundo a reunir coreografias de distintas regiões da Holanda? Gente, que apresentação linda! Música Olha que evento lindo, gente! Vocês precisam com a Inexexpo Flora. Serão 16 dias de muita festa linda e você vai mergulhar ainda na cultura holandesa. Música E o pessoal se prepara para a chuva de pétalas aqui tão famosa. Estão começando a chegar 40 minutos antes. Estamos aqui no campo onde vai acontecer a chuva de pétalas, que é um dos eventos mais esperados do dia. Serão 18 mil botões de pétalas de rosas. E diz a lenda que quem pega uma pétala, o seu desejo é realizado. Então vamos torcer que eu consiga pegar uma pétala. Música Música Neste momento, daremos início a mais de uma atração da Expo Flora, a chuva de pétalas. Esperamos proporcionar a todos uma chuva de alegria, um momento de grande emoção. Diz a tradição que quem consegue pegar uma pétala no ar antes que ela toque o chão, tem seus desejos realizados. Música 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 O que é isso? 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 E agora nós vamos nos despedindo de Olambra. Triste de novo porque acabou tudo isso aqui, mas alegre e muito feliz por tudo que a gente viu aqui, tudo que a gente participou. Foi maravilhoso o show da Pétala, que valeu a pena esperar até o último momento. O que é isso? 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 O que é isso?